E aí pessoal, tudo bem? Hoje nesta tarde aqui eu vou fazer um vídeo explicando sobre como vai ser o arrebatamento, qual vai ser a experiência do arrebatamento. Apocalipse 4, versículo 1 ao 3 diz, João teve essa experiência, eu vou ler para vocês. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz como de uma trombeta ouvira falar comigo. Então no arrebatamento, um pouquinho antes de a gente subir, eu creio que a gente vai ouvir um som de uma trombeta, e num piscar de olhos subiremos. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e Jesus estava sentado sobre o trono. Quando nós formos arrebatados, iremos diretamente, diretamente para onde Jesus está. Iremos para o trono posto no céu. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante a pedra de záspia e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante a esmeralda. Jesus Cristo estava sentado no trono, à direita de Deus. Então se prepare, viu pessoal, peça perdão para os seus pecados, aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Nesse momento Satanás vem trazendo muitas lutas, muitas aflições, colocando certas inflamadas em nossas mentes, porque Satanás sabe que o tempo dele está acabando. Satanás só é furioso, pois sabe que o tempo dele se aproxima. Então, confesse Jesus como seu Senhor e Salvador, viva para Cristo, porque o arrebatamento está próximo. O arrebatamento está próximo, Jesus está voltando. Pode ser nessa festa de trombeta, como também não pode ser. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas pode ser qualquer dia. Os sinais já estão aí, os sinais já se cumpriram. Agora só falta a manifestação do anticristo, o filho da perdição. E a apostasia, que aos poucos o cenário do anticristo já está totalmente preparado. E a apostasia, de forma clara e evidente, está acontecendo o dia após dia. Então Jesus está voltando, o arrebatamento está próximo. Se prepare, como se pode se preparar? Eu repito, confesse seus pecados, mude de vida e confesse Jesus como seu único e suficiente Salvador. Obrigado pessoal, compartilhe, é muito importante o vídeo sobre o arrebatamento. Tchau, tchau, boa tarde.